Fala meu povo, tudo bom? Cá estamos nós de volta ao nosso lar, acabamos de chegar aqui no Rio estávamos em São Paulo participando da Comic Con Experience 2017 e eu acho que eu devo algumas satisfações para vocês Panda está descansando um pouquinho porque ele ficou bem resfriado nessa viagem e eu decidi vir aqui para ter um papo rapidinho com vocês hoje para explicar o que aconteceu nesses últimos dias por que a gente sumiu daqui do canal, por que não postamos 3 dicas todo dia nesses últimos dias em que a gente esteve viajando Fato é o seguinte, antes de viajar, quem acompanha a gente pelos stories do Instagram viu a gente fez uma super maratona de gravações de vídeos para não falhar com o nosso projeto que a gente estava tão animado, e ainda estamos, para entregar para vocês vídeos todos os dias incríveis com dicas de diversos assuntos mas a gente colocou todos esses vídeos que a gente gravou num cartão SD e nesse percurso da nossa casa para São Paulo a gente deve ter passado em alguma fissura do espaço-tempo que estava no meio do nosso caminho que o cartão SD com todos os vídeos se perdeu o fato é que a gente tem até que agradecer a Estela do canal Eu Testei ela emprestou para a gente o cartão dela lá na Comic Con para a gente gravar os nossos vídeos porque a gente ficou completamente sem recurso a gente levou só um cartão e esse cartão foi perdido no meio do caminho com todos os nossos vídeos se alguém tiver com os nossos vídeos, devolva hashtag devolva os vídeos da coxinha não, estou brincando, a gente vai gravar tudo de novo mas o fato é que com a correria insana da viagem e do evento a gente acabou não conseguindo gravar, óbvio, todos os vídeos de novo para poder editar e publicar para vocês então, a gente tem duas opções nesse momento da nossa vida ou a gente abandona de vez o projeto 3 Dicas Todo Dia em Dezembro por conta desse furo de uma semana ou a gente faz a egípcia, finge que nada aconteceu e a partir de amanhã, volta a publicar 3 Dicas Todo Dia porque somos desses o que vocês acham? comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês outra coisa que eu quero falar também quem encontrou com a gente na Comic Con esse ano merece um beijo, um abraço, um cheiro mil coxinhas de amor porque, gente como vocês foram fofos sério o panda está descansando não vai conseguir vir aqui agora falar com vocês porque eu que fui teimosa liguei esse vídeo porque eu precisava desabafar um pouquinho mas, gente, que pessoas incríveis vocês são muita gente deu carinho pra gente horas de conversa falaram sobre vídeos sobre lives inclusive eu descobri que bastante gente não sabe o que aconteceu com as nossas lives tem gente achando que nós abandonamos o projeto de fazer lives pós episódios das séries que a gente ama muito não abandonamos nós tivemos um pequeno problema com o YouTube há algum mês e meio, mais ou menos aqui nesse canal no nosso canal principal e a gente acabou criando um outro canal exclusivo pra lives que é o Cris e Panda exatamente por conta desse projeto de fazer lives todo dia depois dos episódios que a gente tanto ama então quem acha que a gente abandonou a terceira temporada de Outlander e a oitava temporada de The Walking Dead pela metade eu vou deixar linkado aqui esse canal as lives estão todas lá todas aconteceram e todas foram incríveis então vai lá assistir inclusive hoje mais tarde a gente deve fazer a live de The Walking Dead porque a gente só conseguiu assistir o episódio ainda agora temos muito que falar sobre o final dessa primeira parte da oitava temporada de The Walking Dead então eu convido todos vocês a irem lá se inscreverem nesse novo canal e continuando o que eu tava falando antes muito obrigada pelo carinho de todos vocês na Comic Con vocês são incríveis, super carinhosos falaram tão bem do nosso trabalho é uma ótima forma de terminar 2017 tudo bom? nós estamos em 2017 terminar 2017 com muito amor no nosso coração e começar 2018 com mais gás ainda com mais energia ainda é isso acho que eram esses os recados principais que eu queria dar pra vocês comentem aqui o que vocês acham do projeto 3 Dicas Todo Dia o que vocês acham que a gente tem que fazer e fiquem ligados porque a gente não abandona projetos a gente tem obstáculos que tentam atrapalhar o meio de campo mas que a gente ignora solenemente porque somos desses não é não? não esquece de deixar seu like nesse vídeo porque eu liguei aleatoriamente aqui pra dar um recado pra vocês tô aqui falando muito louca com o trem passando ao fundo e se inscreva no canal porque sempre tem vídeo maneiro e sim batemos 40 mil inscritos no nosso canal essa semana nem deu tempo de vir aqui comemorar com vocês e eu nem vou comemorar agora porque eu preciso do panda aqui do meu lado pra comemorar essas coisas porque né somos uma dupla não somos um indivíduo apenas beijo e até a próxima tchau vou desligar porque eu estou sozinha tchau 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 tchau